Uma semana após o terremoto na Turquia, na Síria, a Organização das Nações Unidas afirma que a fase de resgate está chegando ao fim e que o novo foco das equipes será a oferta de abrigo, alimentação e atendimento às vítimas. As autoridades dos dois países reportam ao menos 37 mil mortes até agora. Reportagem de Lívia Zanolini. Os trabalhos das equipes de resgate entraram em uma fase mais lenta em meio às dificuldades para retirar dos escombros os sobreviventes que lutam contra a falta de comida, de água e com frio. Especialistas alertam que as esperanças de encontrar sobreviventes estão diminuindo, mas a esperança continua e milhares de socorristas e voluntários de várias partes do mundo seguem trabalhando duro. Nesta segunda-feira, 182 horas após o tremor, um menino de 12 anos, chamado Kaan, foi retirado dos escombros. Durante o trabalho de limpeza, um cachorro também foi encontrado com vida e recebeu os cuidados e o carinho das equipes. Psicólogos que atuam na região do tremor afirmaram que têm recebido diversas ligações de pais desesperados em busca dos filhos desaparecidos. Em Antakia, na Turquia, as equipes de limpeza começaram a retirar os escombros e erguer banheiros químicos. A rede telefônica foi religada em partes da cidade e o patrulhamento foi reforçado para evitar que saques aconteçam. O vice-presidente da Turquia, Fuar Oktay, disse que 108 mil edifícios foram danificados. Ele acrescentou que pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas estão alojadas em acomodações estudantis e outras 400 mil foram evacuadas da região afetada pelo terremoto. Uma entidade empresarial turca calculou o prejuízo em 84 bilhões de dólares, apenas considerando os danos à construção civil e à redução no PIB. Já em Alepo, na Síria, a Organização Mundial da Saúde estima que mais de 200 mil habitantes estejam desabrigados. O tremor de magnitude 7.8, que atingiu os dois países na última segunda-feira, já é considerado o quinto mais mortal desde o começo do século XXI. O tremor de magnitude 7.8, que atingiu os dois países na segunda-feira,